O Bruno Costa fez hoje o segundo jogo, entrou pelo segundo jogo consecutivo, traz duas vezes em Eiffel, e não é porque curiosamente ainda não se estreou no Dragão, mas dá-me 100 minutos numa fase decisiva da época, hoje, por exemplo, o Aguilhão... Não, não, não. Mas tenho-lhes dados estudados. Ah, isso é um bom trabalho de casa. Mas o que é que ele fez nos meses anteriores para mostrar? O Dragão aqui estreou-se na Liga. Não, o Bruno teve antes, ou seja, depois está disponível há uma semana e meia, duas semanas, esta parte esteve lesionada, teve um pequeno problema muscular num jogo da equipa B, e que não permitiu, nestes últimos tempos, está disponível. Agora está disponível há duas semanas. Teve a sua oportunidade no jogo com o Liverpool, deu uma boa resposta, e hoje teve, foi o seguimento, no fundo, dessa boa prestação que ele fez em Liverpool, teve a oportunidade de estrear hoje. Depois, dependendo daquilo que é a necessidade da equipa, porque eu não olho a estrear-se no Dragão, ou a dar-lhe um roçado, porque, entretanto, o Bruno é um miúdo simpático, nada disso. É pela qualidade dele, pelo valor dele, e depois pela necessidade da equipa.